Mais um acidente fatal aconteceu na PR-323 no município de Doutor Camargo. O fato aconteceu por volta das 22 horas de sexta-feira, 28 de outubro, quando o condutor deste Vectra seguia sentido a Cianorte e acabou colidindo com o rodado desta carreta que saía do trevo de acesso de São Jorge do Ivaí. O condutor do veículo Marcos Terassani, 33 anos, morador de Doutor Camargo, foi a óbito no local. Já sua passageira, com ferimentos graves, foi encaminhada para o Hospital Santa Rita de Maringá, conforme explica o Sargento Leite do Corpo de Bombeiros. Realmente, fomos acionados por um alto carreta. Chegamos no local, encontramos com a vítima já em óbito, masculino, uma vítima acompanhante deste condutor. Foi encaminhado ao hospital com fratura de fêmur bilateral, com traumatismo crânio encefálico grave. Dirigir bebida não combinam, né? O Cabo Mauro, da Polícia Rodoviária Estadual, tem mais informações sobre a colisão. É, para vocês verem, infelizmente, nós nos deparamos com mais um acidente fatal, onde a vítima é uma pessoa querida em Doutor Camargo, conhecida nós também, do pessoal da Polícia Rodoviária. Infelizmente, mais uma vítima. Nós frisamos que, quando aproximar de um trevo, preste muita atenção. Se tem outro veículo cruzando esse trevo, aqui é uma carreta que estava cruzando. Infelizmente, ele veio e bateu no rodado traseiro dessa carreta. Infelizmente, ele veio e bateu no rodado traseiro dessa carreta. Infelizmente, ele veio e bateu no rodado traseiro dessa carreta. Infelizmente, ele veio e bateu no rodado traseiro dessa carreta. Infelizmente, ele veio e bateu no rodado traseiro dessa carreta. Obrigado.